O Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Não houve de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Não se esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, de curtir, de inscrever no canal e siga-nos nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.